Eu quero agradecer a todo mundo ligadinho com a gente, os nossos semeadores, o pessoal que segura a corda realmente para a gente estar aqui. Muito bom ter todos vocês ligados com a gente. Hoje estamos em um tema muito bom, que é o uso racional das plantas medicinais. E por extensão, portanto, os fitoterápicos. Estávamos falando no bloco anterior, acho que o que mais chamou a atenção foi justamente a questão do detox, embora que a gente, o alvo, o cerne da questão é a interação medicamentosa. E muitas vezes a gente não considera uma erva medicinal uma medicação. Então, se a gente vai receber, algum médico vai administrar uma medicação para a gente, ele pergunta, você está tomando algum remédio? Mas ele não pergunta se a gente está tomando, usando algum chá, uma erva medicinal, usando uma copaíba, um outro, eu resido atualmente no norte do Brasil. Um suplemento, que é outra questão muito séria, que a gente sabe hoje está assim, um boom realmente de suplementos para a academia e tudo mais. Então, como é que fica essa questão? Só para a gente finalizar, tentar finalizar, esse cuidado que tem que haver com a questão da interação. Então, voltando à questão da distinção entre a planta medicinal e o fitoterápico. Pronto, podemos partir daí. Existe uma definição, os órgãos regulatórios que tratam da questão, eles já definiram isso. Tanto o FDA, a Anvisa, a EMEA, que é o órgão responsável na Europa. A planta medicinal é ela inteira ou parte dela, folha, raiz, que é utilizada para dali ser extraído um princípio ativo. Vejam bem, não é necessariamente uma molécula, pode ser um complexo ativo. Então, a planta medicinal é isso, ela fornece o que nós chamamos de droga. Eu torturo, eu cozinho, faço alguma coisa e dali eu extraio um chá, um xarope, alguma coisa. Eu quero uma oportunidade, droga, né? Porque essa definição é a definição da... A droga vem da planta medicinal. É muito comum os alunos da farmácia... E é mesmo, hein? Falar em droga, 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 droga. Droga é um termo muito antigo, o anglo-saxonismo é que nos impôs o utilizamento do drugstore. Drugstore, drogaria. Na verdade, droga é a parte isolada da planta utilizada com um fim terapêutico. Entendi. O nome correto é o fármaco. E eu brinco com os meus alunos, eles não estudam droga cinética, nem droga dinâmica. Então, mais correto ser farmácia do que drogaria. Exatamente. Fármaco, até porque o nome tem uma história. Os gregos, nas praticamente orgias de curas, que valia tudo para cura, invocavam espíritos. E um dos espíritos que tinha a capacidade de expulsar... Sangravam as pessoas. Que podia expulsar o mal, era o farmacom. Daí vem o nome fármaco. E toda a farmacologia, farmacocinética, farmacodinâmica. Bom, eu falava então que das plantas medicinais, que é essa planta que nos dá a droga, da droga, que é o pó, nós vamos gerar um fitoterápico. O que é o fitoterápico? O fitoterápico é essa droga, portanto, a folha, a raiz que pode ser triturada, extraída, e nós vamos acondicioná-la numa formulação farmacêutica. Pode ser uma tintura, até uma cápsula. Industrializá-la. Industrializá-la. Pronto. Então, o fitoterápico tem esse aspecto, ele segue uma resolução, ele deve observar certos critérios para fins de registro, etc, etc, na... É melhor usar a planta medicinal ou o fitoterápico? Depende. Entendi. Depende. Por quê? Veja o seguinte, quando você usa a planta medicinal, inclusive no fabrico do fitoterápico, o que é extremamente importante é identificar, no princípio, a espécie correta. Por exemplo, carquejo, temos mais de 300, 500 espécies. A variedade... De cidreiras, por exemplo. De cidreiras. Nossa! E o fitoterápico, mais especificamente a planta medicinal, ele nos leva a um problema muito complexo. Os amantes do vinho sabem. Um vinho, ele em 2011 pode ser bom, em 2012 não. Por que isso? Os teores de elementos básicos, como por exemplo, glicose, né? A frutose, eles vão ser produzidos em função do clima, do solo. Se houver muita chuva, pouca chuva, muito sol, pouco sol... Há muitos elementos que podem... Variar os teores. Entendi. A planta medicinal... É a mesma coisa. É a mesma coisa. Caramba! E a planta medicinal, vale a pena distinguir os produtos do metabolismo primário, que são as proteínas, os lipídios, e os produtos de metabolismo secundário, que são os mais utilizados como drogas, os princípios ativos. Esses produtos do metabolismo secundário, eles são gerados muito mais para a defesa da planta. Ela se defende com aquilo. Existe um caso muito interessante, pilocarpina. A pilocarpina, que era usada, há algum tempo atrás, como a única alternativa, catarata e oftalmogides, etc. A Merck Maranhão trouxe sementes e... A Merck, né? Trouxe sementes e plantou mudas e plantou pilocarpo jaborandi para extrair pilocarpina. Criou até a Merck Maranhão, porque era no Maranhão que se localizava o plantio. Se plantou e os teores de pilocarpos jaborandi foram decepcionantes. Foi um estresse. Na verdade, eles plantaram os pés muito próximos dos outros. E o jaborandi da esquerda, como produzia aquilo para se defender, ele olhava o jaborandi da direita. Ah, ele está lá, ele deve estar produzindo. Então, diminuiu a produção e a agressividade. Ele não pode ser, portanto... Nossa! São várias questões que envolvem nos teores. Então, quando eu compro... A cultura, ele não pode estar perto do outro. Que louco! Vai! O que eu falo, dentro dessa discussão, que eu acho importante, é o uso indiscriminado de agrotóxicos. Por exemplo, eles estão protegendo demais, excessivamente, a espécie vegetal. Então, com certeza, a quantidade de composto bioativo, que é via metabolismo secundário da planta, que é produzido em função desse estresse que ela tem que passar naturalmente, vai ter menos composto e, consequentemente, porque a gente tem que ter um controle... Menos valor, portanto. Menor valor. A gente, na verdade, tem que ter um controle da cadeia produtiva desde o início. Você não quer uma peste destruindo tudo, mas você tem que ter alguma peste para que a planta tenha esse aspecto de defesa, para que no composto dela, à medida que ela se desenvolve, ela tenha esses elementos presentes. Rebeca, nós não podemos generalizar, porque algumas espécies não precisam toda dessa agressividade. Mas é um exemplo que a gente trouxe aqui. Entendi. Cada um. Não, mas, doutor, faz todo sentido. Sabe o que a gente vê? É uma questão de equilíbrio. Equilíbrio natural, equilíbrio na natureza, equilíbrio no nosso organismo. Ah, eu me lembro da época que nenhum sal, nenhum açúcar, a gente precisa de sal, precisa de açúcar, precisa de alguma gordura. Você não pode exagerar. Você tem que... Mas aqueles elementos você tem que ter presente, senão você morre. Juntando a história com a interação que nós estávamos levantando aqui... Mas só para concluir, doutor. Pois não, pois não. Perdoa. Se me deixar falar... Não, o fitoterápico, portanto, é o elemento industrializado e, de alguma forma, eu imagino que, nesse processo, há melhor também como você definir dosagem, a questão, por exemplo, da pureza daquele material que pode estar contaminado por micro-organismos quando você a manipula, ou dependendo de onde você é para aquela folha ou aquela raiz. Parnac-Ginseng. Tem muita contaminação por fumonizina, que é uma micotoxina produzida por uma espécie de fungo, da espécie fusário-moniliforme. É uma micotoxina altamente relacionada. Felipe, fala isso em português para a gente. Esquece o latim. Toxina produzida por fungo. Mas você está falando de qual raiz? De qual... Parnac-Ginseng. Parnac-Ginseng. Ah, Ginseng. Pronto. Já falou. Isso. Ok. Então, o Ginseng, ele tem um alto índice de contaminação. Entendi. É... Por essa micotoxina, por essa toxina produzida por fungo. Então, tem essa questão também, né? Qual é a... Qual é a procedência dessa matéria-prima? Porque tem relação com a intoxicação... Via de regra, então, o fitoterápico tem essa característica de ter um pouquinho mais de garantia... Você tem que ter uma procedência boa. Mesmo assim... É o que eu falo. Tem o fitoterápico mesmo, né? O medicamento fitoterápico industrializado, tem aquele que é manipulado na farmácia magistral, farmácia de manipulação. Certo. Esse manipulado, como a farmácia de manipulação tem uma legislação própria, ela está manipulando. O que a gente pode fazer é consultar no site da Anvisa se ela sofre farmacovigilância, se ela tem registro na Anvisa. Mas não vai ter um número de registro, como a medicação, o medicamento fitoterápico industrializado. Entendi. E aí, para complementar o que o doutor falou anteriormente, na nutrição... Na verdade, eu sei que muitos nutricionistas podem estar assistindo, então eu queria frisar bem isso, porque é uma coisa muito nova para a gente. A fitoterapia é diferente de fitoterápico. Uma coisa que eu tenho que frisar bem, porque as pessoas confundem. Interessante, eu também não saberia. Fitoterapia é um nome mais geral, generalista, que vai englobar planta medicinal, droga vegetal e medicamento fitoterápico. Ainda tem o derivado da droga vegetal, que a gente nem fala muito, mas esses três são os principais. Atualmente, a gente tem uma nova classificação, que é o produto tradicional fitoterápico. que agora, esse ano, em maio de 2014, que a Anvisa, na verdade, ela colocou isso em evidência, que são espécies que têm uma utilização empírica por 30 anos ou mais, que até então não apresentaram nenhum efeito tóxico, não tiveram nenhum efeito tóxico observado. Sobretudo quando tomados isolados. Isolados. Quando está com medicamento, já nem tem essa informação. O que eu também queria falar é o seguinte, existe uma diferença entre a utilização de espécies vegetais para fins terapêuticos oriental e ocidental. Como a gente está falando aqui de racionalidade, a gente tem que se basear nos critérios de eficácia e segurança da Anvisa. E o empirismo, ele é o que serve de base para as utilizações orientais, para as práticas orientais. E aqui não, aqui a gente tem uma necessidade de comprovar cientificamente isso para a Anvisa efetivamente regulamentar. Então, eu queria só falar da questão, a planta medicinal, a droga vegetal e o medicamento. A planta medicinal e a droga vegetal, elas utilizam como técnicas de preparo a infusão, a decocção e a maceração. O medicamento, ele vai pegar, ele vai adquirir uma forma farmacêutica mais evoluída. Uma cápsula, uma tintura, uma colatura, até mesmo um tablete. Então, muita gente fala de fitoterapia e na verdade é conceitualmente errado. A mesma coisa é o chás. Chá é alimento, teoricamente é alimento e existe uma... Mas por exemplo, hoje já se disse para uma grava, não beba chá, não beba chá verde sobretudo. Quer dizer, é um alimento... Existe um informe técnico da Anvisa, que é o número 45 de 2010, que ele deixa isso muito bem estabelecido. O chá, alimento, ele pode ser vendido na sua forma tradicional, que é o sachêzinho, na forma solúvel, que é aquele em pó que você mistura e dilui, e o pronto para o consumo, que é aquele que você já compra pronto. Existem essas três, só que ele é alimento. Então, por ser alimento, dentro da norma dele, ele não poderia apresentar alegações terapêuticas. Por isso é que você pega uma caixa de chá, não tem lá falando que ele... Verdade. Não pode. Agora, se você pega uma espécie vegetal, uma parte, um órgão de uma espécie vegetal, uma folha ou um fruto desidratado, seco, por exemplo, e se ele for regulamentado pela Anvisa, ele estiver dentro da resolução lá número 10 de 2010, que estabelece todas as espécies vegetais reconhecidas como drogas e regulamentadas com comprovação científica, aquilo ali já pode passar a ser uma droga vegetal. E a técnica de preparo é a mesma do chá, porque é infusão. Só que o tempo é diferente. Entendeu? Então, as pessoas confundem chá com droga vegetal. E o medicamento fitoterápico é que pode ou não ter restrição à prescrição médica, que é o que, por exemplo, o nutricionista vai precisar. Em 2016, ele vai precisar de uma pós-graduação em fitoterapia para prescrever medicamento fitoterápico, mas não aqueles que estão restritos à medicina. Entendeu? Então, existe essa diferença aí que é o medicamento que tem o marcador, que o doutor falou, padronizador. Bem, o tema já aponta para a racionalidade e é o que a gente vai debater já... Já acabou o seu bloco. É o que a gente vai debater no terceiro. Tá certo? A questão da racionalidade, a questão dos suplementos. A questão, inclusive, do canabidiol, da maconha, a gente vê aí sendo permitida, liberada em tantos estados americanos, países aqui da América do Sul já, e já, de alguma forma, ordens judiciais permitindo a aplicação, em alguns casos, inclusive já no Brasil. Como é que é isso? A gente volta já. Tchau, tchau.